Na minha empresa eu não permito que o meu time entre para participar, entra para ganhar. Ela entrou sem gás nenhum nessa tarefa. As pessoas têm que ter um pouco mais de proatividade para trazer a solução, não é um problema. Desde que você chegou na Avanti, a Rúdia só perdeu. Onde é que está esse desajuste? Toda vez eu falo que está difícil escolher, porque todos são muito bons. Dessa vez está difícil escolher, porque todos são muito ruins. O problema é que a gente quer ser muito ágil e a gente não se organiza, não pensa. Foi um fiasco, a gente não esperava isso. O mundo real é o mundo que exige de quem faz a postura do vencedor. Eu não vejo vocês competirem mais entre vocês. Vocês se tornaram amiguinhas e vocês estão me competindo. Os inimigos se chamam a Gabriela, as pessoas se chamam a Natália e as pessoas se chamam a Samara. Perdedor vai trabalhar no concorrente. Recebe carta de recomendação e vai trabalhar lá. Pum! Olá, bom dia. O João Doria Júnior aguarda vocês às 15 horas na agência Léo Burnet. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Silvia. Tudo bem? Paulo, bom dia. Hoje vocês estão aqui na sede da Léo Burnet, mas nós vamos falar com a P&G. A P&G tem o Paulo Coelho como diretor de marketing e nós temos aqui a Silvia, que é a gerente de marketing da P&G. A P&G é a maior indústria do mundo em produtos e bens de consumo. Olhe a responsabilidade de vocês, a dimensão daquilo que vocês estão recebendo como tarefa. A nossa empresa, o Grupo do Área Associados, é uma empresa prestadora de serviços e que trabalha com marcas o ano inteiro, inclusive com a P&G. E nós valorizamos muito as marcas, os posicionamentos e, obviamente, as vendas. E é exatamente o que vocês vão fazer na tarefa de hoje. Cada equipe vai ter que vender pilhas do Uracel. As pilhas, as baterias do Uracel, representam 60% do mercado e são líderes desse segmento no Brasil. E o briefing completo vocês vão receber daqui a pouco pelo Paulo Coelho. Quem vai liderar a equipe Avante? Samara, João. É Gabriela? Isso. Não tem outra alternativa. A equipe Up, quem lidera? Caio. E o vice? Rodrigo. Cristiano Arcangeli. Davi Barioni serão os meus olhos. Assim como o Paulo, o Silvio e toda a equipe de marketing da P&G estarão acompanhando o trabalho de vocês. Boa sorte, sucesso. Silvio, obrigado. Paulo também. Sala de briefing. O desafio. Hoje vocês vão participar de uma prova focada nas pilhas do Uracel, que são líderes de mercado aqui no Brasil e no mundo. O Uracel dura até oito vezes mais que as pilhas comuns de zinco. O desafio de vocês de hoje, vocês vão ser indicados para duas lojas, que são equivalentes em tamanho, movimento de pessoas. E aí vocês vão ter liberdade para fazer atividades nesses pontos de venda para vender as pilhas do Uracel. Nós somos a pilha oficial da seleção brasileira e aí temos o jogador Júlio César como nosso garoto propaganda de uma promoção que a gente tem agora para o consumidor, que é a promoção oito vezes mais torcida com o Uracel. A primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer o local, saber onde é que a gente está pisando, para saber que estrutura a gente pode montar. Poderíamos trabalhar aqui, que é bem próximo do caixa, inclusive. Quando a pessoa se dirige ao caixa e for pegar a pilha, mesmo sem a nossa abordagem, a gente se dirige a ela e fala um pouco sobre a pilha do Uracel e a venda já passa a ser nossa. Posso deixar uma urna no caixa? Sem problema. Posso deixar também. O caixa, a moça do caixa, a hora que ela vende a pilha, ela dá um carnê e a pessoa preenche na hora e já coloca sem problema nenhum. Não, não tem problema. A gente vai conseguir dispor então até daqui, até desse espaço aqui. Não, a gente pode pedir caixa. A gente considerou a montagem de uma espécie de stand que se assemelhasse àquelas tendas de degustação que normalmente acontece no supermercado. Prêmio, uma camisa. Se a gente conseguisse dar um brinde para a pessoa que compra e sortear no modelo Concurso Cultural Mais Coisa, fica interessante. Eu compraria uma pilha para ganhar uma camisa. Eu também. Pelo fato da Uracel ser a pilha oficial da Seleção Brasileira, vincular a pilha a um concurso cultural com a premiação envolvendo camisas da Seleção Brasileira. A gente tem uma camiseta, uma camiseta, uma camiseta, uma camiseta, uma camiseta, uma camiseta. Nossa, a gente quer muito. A gente já conseguiu fechar a estrutura, já fechamos também um folder explicativo sobre as pilhas alcalinas, fechamos também a questão do sorteio, conseguimos a camiseta da Seleção Brasileira autografada pelo Júlio César, e aí nós pretendemos começar a nossa ação logo depois do almoço. Logo mais. Mas da nossa verba mesmo, fazer, por exemplo, o caso, para cada 20 reais em compra, a gente doa 5, por exemplo. A gente está pensando em um meio que um algo mais, para representar a marca também, como a ideia que o Caio deu da filantropia. A cada tantos reais em venda, além do concurso, a gente reverter uma parte dessas vendas para o estúdio ressoar, como a gente fez na tarefa da estrela. Eu queria que fosse uma coisa que a pessoa respondesse, tá ligado? Tipo, como você pode torcer com até oito vezes mais de energia, para ela dizer, eu posso ser assim, assim, sabe? Tipo, como a sua torcida pode dar até oito vezes mais de energia para a Seleção Brasileira nessa Copa. E a gente está tentando ligar para as lojas de esportivo e para eles conseguem comprar a camisa para a Jair, hoje à tarde, para lá começar a vender. 2, 3, 9, 90. Como a gente vai levar três? Você consegue fazer um descontinho nisso aí para a gente? Não consegue, não? 3, 9, 5. Bom, até a última tarefa, eu teria certeza de que as meninas estariam vendendo desde o primeiro minuto possível. Eu acredito que depois da última sala de reunião, enfim, que elas tiveram atenção chamada algumas vezes devido a isso, devido a falta de planejamento, eu acredito que elas estejam se planejando um pouco mais para envolver as pessoas de uma maneira inteligente e eficiente. A preparação da equipe avante. Contanto que a gente vá para lá com tudo em ordem, tudo pronto, já... O importante é que a gente chegue lá com tudo organizado, não se perca, preze pela qualidade da marca, não passe por imagem rara. Nossa precisão hoje era começar um pouquinho mais cedo, mas a estrutura atrasou, não tem problema. Na tarefa passada a gente pecou por ter pressa demais e nessa tarefa a gente quer uma coisa de qualidade para expor a marca de uma forma boa. Caso o senhor ou a senhora leve ao menos uma pilha, hoje nessa ação promocional a nossa senhora leva um brinque. E a gente fechou um balcão também, todo adesivado da Duracell, um tapete de grama verde, como se fosse um campo de futebol, uma TV de plasma com um vídeo da promoção da Duracell também, e um totem explicativo com várias vantagens da utilização da pilha. Eu estou bem satisfeita com todo o nosso planejamento, nós conseguimos colocar em prática tudo o que nós desejávamos, não adianta a gente ficar vendendo só lá no meio do supermercado ao léu, à toa. Pode ser que o certo é a gente largar isso aí, velho, e começar a vender, velho. No meio é isso. Pode ser que não. Os meninos são com uma visão um pouco divergente, o Ramon priorizando bastante questão visual, passar mensagem, bolar banner, enfim, uma série de coisas, e o Solano está querendo a venda de uma maneira mais rápida. É chatíssimo, mas eu tenho que falar, velho. Para mim, vende, para de fazer tudo, vamos vender. Vamos vender. Minha opinião é essa, acabou. Então vamos guardar isso tudo, vamos guardar isso tudo, a gente vende depois. Se não concordarem, eu trabalho como fizeram, mas minha opinião é essa, pode estar bem clara. Vamos embora. Os primeiros contatos. Você já conhece a pilha do Dracel, já usou? A cada R$10,00 em compra que o senhor fizer, você concorre com a camisa da seleção brasileira. E além disso, a cada 20 itens comprados aqui na loja, independente de quem estiver comprando, o Instituto Ressoar vai receber uma cesta básica. Não, tá, obrigada. É mesmo? Nem um pacotinhozinho? Não, hoje não. Essas quatro aqui? Coleto top grau. Então já dá R$10,00 aqui. A montagem do estande. O que vocês precisam para a gente ajudar? Desembalar coisa? Vamos desembalar. O supermercado está bem lotado, é uma pena que a gente não tenha conseguido aproveitar esse horário da noite, mas não tem problema. Amanhã a gente vai vender muita pilha, como trabalhador, para a gente vender bastante pilha. Tem como deixar a TV ali, a camisa do lado da TV aqui? Pode, então tá. Então, TV, camisa, top. Nós estamos fazendo a montagem. Eu não queria abordar ninguém antes de terminar a montagem da estrutura. Melhor ter um material gráfico para oferecer para as pessoas amanhã. Posso conversar um segundinho com a senhora antes de você finalizar a sua compra? Pode ser? Não tenho interesse nem de ouvir o que eu tenho para contar, hein? Dia nenhum? Então tá bom, obrigado. Acabou de chegar no nosso balcão, porque eu acho que, como eu vim falando desde o começo, também é muito importante a elevação da marca. E a venda também é um ponto a ser cobrado, então vamos vender. Um dia de errar um pouco. Filho é uma coisa que a gente sempre precisa, né? Mesmo que não use agora... Hoje não, mas hoje é outro dia. A oportunidade agora é concorrer à camisa mesmo. O que você tá achando? Acho que assim, o que a gente tem que fazer é isso. Achei que o apelo do Chute Ressol é legal. Não sei se o prêmio tá chamando a atenção, como a gente queria que chamasse. Como a gente queria que chamasse. A gente chega a chamar bem mais, você chama aí total. Eu tenho a expectativa de que hoje seja um dia muito mais de teste de tudo que a gente tá fazendo. Acho que hoje é um dia de sentir mercado, de sentir público, de sentir compra, de sentir nosso posicionamento. É o dia de errar um pouco. Hoje o nosso foco é só venda, o resto tá tudo pronto. Então é só focar nisso e ver o que acontece. A gente vai dar a fechar o máximo de venda que a gente conseguir. Eles estão fazendo uma promoção pra Copa. A pessoa que compre mais pilhas, não em valor, em quantidade, leva a camiseta do Júlio César. Aqui a senhora vai ter a missão da Duracell e tudo que a Duracell tem de bom. Que ela dura oito vezes mais que uma pilha de cinco e dois brindes que a senhora ter comprado, tá bom? Querem quantos pacotinhos? Quatro. Obrigada, viu? Quando a gente vê alguém pegando a pilha Duracell que não passou pela gente, a gente corre lá e conta mesmo assim todas as vantagens. Comprando pilhas com a gente, o senhor ganha o cupom pra concorrer à camiseta do Júlio César autografada e as bolas oficiais. Essa aqui tá R$ 12,99. Dura um tempão. Ontem a gente tava vendendo mais um pacote de duas pilhas e hoje a gente tá vendendo mais pacote de quatro pilhas. De que maneira a gente fez isso? A gente tá oferecendo um brinde de chaveiro pra quem leva um pacote com quatro. Essa aqui é R$ 12,99. É, que ela vem cinco pilhas, vem uma de graça aqui. Se levar uma dessa com quatro itens, eu te dou um brindezinho desse. Perfeito. Pra um pacote com quatro, um chaveiro, um pacote com quatro mais um pacote com dois. Recebe a caneta de lanterna que já vai ganhar primeiro de brinde a máscarazinho e chaveirinho. Isso aí já ganhou. Eles estão fazendo três propostas de promoção. E como não tem nenhum coletinho, nenhum material gráfico explicando, eu acho que é um pouco confusa a quantidade de promoções que eles tiveram. O movimento não tá como a gente imaginava, mas não é a culpa do movimento nosso, é o movimento do supermercado. Se não vem gente pra cá, aí não tem como vender. Pecamos uma coisa grave, na minha concepção. A gente não fez nada que chamasse o fluxo pro mercado. Você pode ganhar uma camiseta oficial da Seleção Brasileira, autografada pelo goleiro Júlio César. É só comparecer, efetuar a compra e concorrer à promoção das pilhas Duracell. A gente já conseguiu vender 62 pilhas. É uma quantidade boa, mas a gente quer muito mais. Ano de Copa do Mundo. Imagina você chegando pra torcer com seus amigos com uma camisetona da Seleção, autografada pelo Júlio César. Por enquanto, a maior compra foi a da senhora, então a senhora já tá levando a camiseta. O recorde da dupla de vendas até agora foram 40 pilhas de uma vez só, mas a gente tá tentando uma venda maior ainda. Ela dura oito vezes mais que uma pilha normal. Relógio de parede vão duas dessa daqui. Todos os netos de coelhinho da Duracell, então. Tá bom? Obrigada pela atenção da senhora. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom número de vendas, o nosso estande tá legal. A gente vai batalhar, vai batalhar e não vai desistir. Vamos tentar vender pra todas as pessoas que entrarem no supermercado. Nós organizamos o espaço físico de maneira não muito luxuosa, vamos dizer assim, muito engrandecida. Fizemos uma leitura do dossiê, que na nossa concepção priorizava um pouco mais venda. Legal, então eu vou pegar essa coisa. Vamos lá? Só preencher isso aqui rapidinho pra dar uma janetinha. Eu não tô com pressa. Perfeito. Acho que a tarefa em geral que a gente fez com o público, a interação da marca Duracell, os prêmios que a gente tá dando agora, o pessoal vindo receber as camisas. Porque Duracell está com o Brasil e com o Duracell o Brasil dura. Nossa, legal, pagadeu essa aqui, velho. Eu gostei muito. Eu acho que pra própria marca Duracell, a venda da pilha, a gente fez. Eu tô satisfeito, sim. Parabéns, não preciso nem ligar. E olha, vou te falar, valeu a pena esse último tempo que vocês ficaram aqui. Porque da minha leitura... Cara, foi a mais diferente que... Que a gente viu aqui. Primeiro lugar garantido. A gente explicar mais ou menos o que a gente fez. A gente montou uma estrutura bem cuidadosa pra passar a imagem da Duracell de forma boa e de qualidade. O grupo Avante criou uma proposta muito interessante. Eles conseguiram fazer uma mecânica que não só desenvolveu a venda das pilhas do Duracell, mas também tem uma grande comunicação de todos os benefícios da marca e da promoção que a gente tem com o Júlio César pra Copa do Mundo. E ela vale muito a pena. Ela dura oito vezes mais do que outra comum. Aí dependendo da quantidade que você comprar, você pode ganhar uma camiseta. Obrigada. Viu, Thaís? Boa sorte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta mais uma. Tô pegando mais caixa aqui, vê quanto que tem. 44, né? Tem que ser 44 unidades. Agora é a hora de ligar pro pessoal pra dar tempo deles verem buscar o prêmio. Então o Paulo, com 14 pilhas, ganhou uma bola. Pode pegar, pode pegar qual você quiser. A Thaís arrasando no pedaço, ganhadora da camiseta. Ganhadora da camiseta, a gente vai tirar ali ela pra te entregar direitinho. Fim de tarefa. Tô bem ansiosa, a gente não pode perder essa tarefa de jeito nenhum. Então assim, tô muito, muito, muito preocupada e espero realmente que a gente vença. Gabi, a gente fez um ótimo trabalho de um. Sim. A gente precisa muito vencer. Queria muito que a gente venhasse. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cris, Silvia, Paulo, Marione. Boa noite, João. Bem, nós fizemos uma avaliação e obviamente temos uma decisão. Mas antes disso, eu vou pedir que a Silvia Andrade, que é gerente de marketing do Duracell, possa fazer as suas observações e, na sequência, o Paulo Coelho, que é o diretor de marketing da P&G, Silvia. Eu acho que as duas tiveram muito sucesso na exploração da marca, que era um dos pedidos do desafio que a gente colocou pra ele. Muito bem. Paulo Coelho, diretor de marketing da P&G. Existiram diferenças no pensamento estratégico e na criatividade que resultou disso. Muito bem. Querem saber o prêmio? Tem prêmio e recompensa. Em nome das duas equipes, a Duracell vai doar 8 mil brinquedos que vão fazer a felicidade de 8 mil crianças da Pastoral da Criança. Também a equipe vencedora vai receber um ano de baterias Duracell. Todos os tipos de bateria Duracell. E tem mais. A recompensa será oferecida pela Vivo, a maior operadora de telefonia celular do Brasil. Mais de 50% do mercado brasileiro de telefonia celular. A melhor qualidade de ligação, a melhor cobertura 3G, segundo os dados da Anatel. E vocês sabem que a Vivo é patrocinadora da seleção brasileira de futebol. Por conta disto e de estarmos muito próximos do início dos jogos da Copa do Mundo, a equipe vencedora vai para a África do Sul. Viver uma experiência extraordinária no hotel Sabe Sabe, que é um dos mais luxuosos hotéis do Kruger Park, extraordinária, uma beleza. Vocês vão fazer safários fotográficos, vão viver a experiência única, lúdica, inesquecível da África do Sul durante quatro inacreditáveis dias. Portanto, a equipe vencedora que vai receber este prêmio é... Avante! As duas meninas lideraram e venceram esta prova. Câmaras fotográficas, vocês vão viver uma experiência que jamais vocês vão se esquecer na África do Sul, no Kruger Park, no Sabe Sabe Resort, no Oferecimento da Viva. Vocês voltam para o Hotel Sheraton WTC, para reflexão, diálogo, e estejam preparados para a sala, porque, lamentavelmente, nesta sala, um de vocês vai deixar o aprendiz. Um bom descanso para vocês, uma extraordinária viagem para vocês. Parabéns. Obrigada. 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 A Viva deveja uma boa viagem para vocês na África, vocês estão ganhando um kit aqui para vocês viverem a seleção. Não esqueçam, acessem www.euvivaseleção.com.br e desfrutem aí tudo o que a Viva preparou para vocês. Uma recompensa na África começa com uma hospedagem como essa. É um lugar fascinante, é um lugar exótico. A gente vive esse clima da savana africana, mas com todo o conforto que o hotel oferece. A Viva do Canto A Viva do Canto A Viva do Canto O safário noturno aqui é meio imprevisível, a gente não sabe o que nos espera pela frente. A gente viu 14 leões agora andando do nosso ladinho e soltos. Os rangers, que são os guias que nos acompanham nos carros, eles têm um conhecimento muito vasto aqui de tudo o que acontece no safário. Então a gente estava caminhando e de repente ele avistou numa folhagem, num camaleão. Ele não vai pular. Ai, meu Deus. Com certeza eu nunca passei por nada parecido, acho que nem vou passar de novo, foi muito legal. O povo africano é um povo fantástico, que é um povo que canta a sua música, que dança a sua música, que gosta da sua história. Então isso é muito bonito de se ver. Se eu que pedir para dar o prêmio da camisa e ele falar que a promoção da gente foi horrível porque o prêmio era horrível, quem deu a ideia da camisa foi eu. Então o erro vai dar para mim, acabou. Para mim, o primeiro e principal ponto era maior no meu de vendas. Qualquer bom líder traz um pouquinho mais da culpa em momento de fracasso e um pouquinho menos do crédito em momento de sucesso. O que eu vou fazer é defender minhas qualidades, as vantagens que eu tenho nesse programa para ocupar esse cargo, o que eu tenho de bom para poder trabalhar com o João. Qualquer um dos três fala, nossa, como está o Ramon, como está o Solano, como está o Caetá, que está ótimo, só que um dos três vai embora agora. A gente está vendo o Renasceronte agora, ele está bem pertinho, então a gente está quietinho para nossos papas ainda, para nos atar com a gente. A gente está bem próximo da Jirá, está parada encarando a gente. É incrível a forma como eles se integram, a forma como eles cantam com vontade, como eles vivem com vontade. Como eles realmente conseguem transformar o pouco em muito. Eles são muito felizes e isso contagia muito a gente. Vale muito a pena. Isso é para lavar a alma, realmente, e voltar completamente renovada. Um lindo a nossa vitória, as duas mulheres que ainda restam no programa e as muitas vitórias que ainda vamos conquistar, né? Todo mundo quer esse emprego, sim. Só que eu conheço gente aqui que vai querer emprego, trabalhar um ano e depois voltar para sua casa com um milhão. Espero uma sala dificílima, uma sala mestra, acho que uma das melhores salas desse aprendiz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cris, boa noite. Barione. Boa noite, João. Três contra dois, vocês perderam a tarefa. Vocês vão ver hoje nessa sala o porquê vocês perderam. Caio, não teria havido aí um excesso de confiança e até um fio de arrogância? Não. Isso não existe. A humildade é uma questão de atitude. Soberba não acontece nessa equipe. A gente confia, sim, no nosso trabalho. Mas a gente não é arrogante, não. Amor, vocês não relaxaram um pouco? Bom, três contra dois, somos os reis da cocada preta, ganhamos as últimas todas, tranquilo. Achar que a gente é melhor, relaxar, porque por achar que três vitórias seguidas fazem de nós pessoas melhores, isso é uma coisa que não existe para a nossa equipe e eu tenho certeza que meus dois companheiros partilham dessa mesma ideia. Bolsonaro, e você? Não, eu acho que não aconteceu de jeito nenhum, de verdade. Minha opinião é que, como o Caio falou... Não é a nossa opinião. A prova disso é que... Vamos ver a crise, vamos ver o baio aí. O tempo inteiro a gente sempre achava que elas estavam fazendo algo melhor do que a gente. Para quem viu a tarefa... E vocês erraram aonde? Eu acho que assim, a gente errou numa coisa que a gente acertou na tarefa passada. Na tarefa de Santander, a gente estava com medo de perder pelo número de cadastro, de pré-contas. Aí nessas vocês não tinham medo de perder? Naquela estavam com medo, trabalharam bem? Não, não, não. Não, deixa eu... Você está me enganando assim. Nessa aqui, você que falou isso agora. Não, eu ia continuar. A gente teve medo de perder aquela por fazer menos pré-contas, só que a gente preferiu prezar mais pela estrutura e pelo nome da marca. Só que nessa, nossa interpretação do dossiê, foi que era mais importante as vendas. Não é que a gente não tinha medo de perder. Só que a gente tinha um espaço de um metro e meio. Vocês foram desplicentes. Você já ouviu aqui numa frase da Cris. Barionis. Estou muito preocupado com o que eu vi desde a hora que nós anunciamos a tarefa, porque eu nunca tinha visto nesse aprendiz uma equipe que tivesse simplesmente feito uma tarefa sem capricho. Foi o que vocês passaram. Me passou que vocês não conseguiram realmente tratar com a vitória. Quatro vitórias seguidas. Parece que estragou, de fato, com o ânimo de vocês ganharem. Qual de vocês está com esse espírito de soberba que contaminou a equipe e destruiu a equipe? O Rabão não queria nem montar estande. Imagina isso. Só que não precisava. Nem precisava? Não. Na verdade, o que aconteceu foi quando a gente chegou lá, a gente viu o espaço. A primeira ideia que eu tive foi montar um estande e a gente chegou até o local, os três. Fomos os três lá no supermercado para poder olhar o que a gente poderia fazer. E chegando lá, a gente não viu espaços maiores do que um metro e meio para poder construir alguma coisa. O estande a gente não conseguiria montar, mas nós optamos. A gente achou que seria muito importante ter algum tipo de estrutura. Foi uma questão de opção. Numa prova com um tempo curto e com um objetivo central que era, nesse caso, na nossa interpretação de vendas e de comunicação de marca, a gente teve que fazer uma escolha e a gente escolheu por uma estrutura mais básica e por uma agressividade maior nas vendas, por uma abordagem mais bem feita com um apelo promocional que era da camiseta do Brasil e da doação para o Instituto Ressuário. Comunicação de marca para aquele estande. Ela não ficou bem feita na estrutura física e esse é um dos motivos pelos quais a gente achou que perdeu. Ela ficou muito mal feita. Ela não ficou bem feita. Ela ficou medíocre. Medíocre. Vocês andaram para trás. Andaram para trás. Já fizeram coisas muito melhores do que isso. Andaram para trás. Evidentemente. Vou mostrar para vocês ali. Evidentemente andaram para trás. Relaxaram. E essa é uma lição importante. É uma lição que muitos líderes padecem e sofrem. Que acham que estão por cima, estão bem, desprezam o adversário, o adversário está enfraquecido e aí perdem. Desconfiamos de que a estrutura realmente não estava boa como da última. Vai desconfiar? Você desconfia e o que você faz? A gente tenta arrumar uma solução. E por que vocês não solucionaram? Porque realmente esse eu acho que foi o nosso erro. A gente não conseguiu encontrar uma solução para a parte visual, que quando a gente viu o supermercado e imaginou que não dava para construir o estande, o capricho que a gente tinha tido na tarefa de Santander, a gente chegou nessa, tentou discutir uma maneira de solucionar esse problema visual e realmente não conseguiu. Mas podiam ter resolvido. Podiam. Podiam ter insistido com o gerente do supermercado. Eles já tinham mostrado boa vontade em abrir mais espaço para vocês. Vocês foram preguiçosos. Vocês não foram perseverantes. Não foram buscar o melhor. Ah, tá bom. Ele falou que não dá. Não dá. Lógico que dava. O que que para outra equipe deu e para vocês não deu? E o problema não era só questão de espaço, era de acabamento. Pertinência de apresentação, posicionamento de imagem de marca, defesa de conceito. Eles foram péssimos. Péssimos. Andaram para trás e muito para trás. A sensação que eu fiquei que o Caio carregou a equipe nas costas. Porque você fez a maior parte das vendas. Eles estavam mais apáticos. Eu vi isso em alguns depoimentos que um estava mais apático. Você então, Solano, estava dormindo. Mas acho que essa foi uma tarefa que eu estava tentando, tentando assim, eu estava do começo ao fim. De onde vem essa apatia ganhando quatro vezes? Não, não, acho que a apatia que eu quis falar foi, por exemplo, na tarefa do Santander eu estava muito cansado. A gente tinha acabado de chegar de viagem direto para o anúncio de tarefa, tudo isso. Foi uma tarefa rápida. Ok, até se eu comentasse para mim, eu admitiria. Não estou dizendo que é mentira o que vocês viram. Se vocês viram, não tem como negar, ok. Só que assim, eu não achei que nessa tarefa eu fiquei apático. Eu achei que eu tentei fazer o máximo. Você não estava reclamando um pouco demais de tudo e não trazendo nenhuma solução para o líder? Você achou que você apoiou o líder? Eu acho, eu acho que teve uma hora que assim, eu não fiquei em cima do burro. Eu não senti tanto esse apoio dele naquele primeiro dia de manhã, que era o dia de planejamento, em que a gente estava fechando coisa no escritório. Eu achei que o volume de trabalho do Ramon e meu estava bastante maior. Eu acho que ele deu uma virada no supermercado. Aí foi o momento que o Rodrigo comentou que o Ramon se perdeu um pouco naquele início de trabalho, mas aí ele tomou uma postura um pouquinho mais incisiva de agora vamos fazer venda, vamos investir na nossa venda. Uma tarefa que tem tempo, todas as nossas tarefas aqui, tem tempo determinado, vocês sabem disso. Quer dizer, perder um dia, Rodrigo, é muito. Você dormiu um dia, foi uma soneca um dia, acordar no dia seguinte? A questão é que assim, logo quando deu a tarefa... Mas o próprio cara disse que você foi mal, estava a parte. Logo quando deu a tarefa, a primeira coisa que eu falei... Você não falou que você dormiu, o cara disse que ele falou. A primeira coisa que eu falei foi a ideia da promoção com a camisa. Foi logo, antes, quando estava no briefing eu falei, vamos fazer a promoção com a camisa. Eu falei, legal, vamos lá. Quando a gente começou nesse dia de manhã, o que ficou para mim foi entrar em contato com as lojas para conseguir a camisa. Ok, eram 8 horas da manhã, eu fiz a triagem das lojas e não estava conseguindo falar com nenhuma. Quem conseguiu foi o Caio. Sim, eu sei falar, não estava conseguindo falar com nenhuma. Quando eu já estava quase chegando nas 9 horas, o horário que a loja abre, aí o Caio fez, não, deixa eu tentar fazer. Eu fiz, claro, ok. Quando ele conseguiu, ele entrou em contato com a mesma loja que eu já tinha entrado, só que quando ele ligou estava aberta, quando eu liguei não estava. Vamos ser honestos aqui, nós 6, né? Vocês fizeram essa tarefa como mais uma tarefa, não como a tarefa decisiva. Um de vocês vai ser demitido hoje. Isso é o que vai custar ter feito mais uma tarefa. Esse é que eu trouxe. Acho que eu tenho que falar para eles a mesma coisa que eu falei para as meninas. Vocês são amigos, mas vocês são concorrentes. Claro, sim, nós sabemos isso também. Um ajuda o outro, que ajuda um, que ajuda o outro, um encobre um, que encobre o outro. Vocês querem dificultar o nosso trabalho. Caio, você como líder, treinador, faltou chamar o time no vestiário, entre o primeiro tempo e o segundo tempo, puxar a orelha e dizer, pessoal, vocês estão muito conformados em perder de 2 a 0. É isso que faltou. Você em momento nenhum chamou a equipe, puxou e voltou para os brilhos, para a vontade. Isso que faltou. A boa ideia faz sempre muita diferença. E uma boa ideia, quando é que você tem? Quando você tem vontade de ter ideia. Porque você não tem vontade de ter ideia, você não tem nada. Tá bom, eu vou parar para pensar para ter ideia. Elas tiveram uma ideia e se tornou também uma ideia vencedora. Entre uma camisa da seleção brasileira, assinada pelo Júlio Cervo, goleiro, goleiro admirado, melhor goleiro do mundo, e uma camisa da seleção brasileira sem assinatura nenhuma, qual a preferência? A diferença da ideia é que alguém planejou, alguém pensou, para poder executar. Teve um grande general romano que teve muitas vitórias. E a justificativa dele é o seguinte, ele nunca deixava um comandante que ganhava mais do que três vezes continuar comandando, porque ele dizia que esse homem estava destruído pela vitória. Parece que realmente esse homem conquistou o Egito, nada mais nada menos do que o Egito, comentário dos homens do que o Egito. Mas, enfim, parece que vocês estão corrompidos pela vitória. Estou observando que vocês estão acomodados, super amiguinhos, super tranquilos, me desculpa aqui, me desculpa ali, veja bem, pensei, conversei. Cadê a garra de vocês? A gente sabe que aprendiz é momento, a gente sabe que, enfim, nós temos bons históricos, senão nós não estaríamos aqui nesse exato momento, mas para ser demitido disso aqui é assim. Eu acho que ninguém deixa um segundo de trabalhar por isso. Já que vocês estão todos de acordo, está tudo bem, está tudo ótimo, os três vão voltar para a segunda parte da sala. Eu só queria... Não, agora você não quer nada, vocês vão sair e depois vocês vão voltar aqui para a segunda parte da sala. Marione, hoje eu vou começar por você. Os três relaxaram. Relaxaram e, pelo jeito, fizeram um acordo entre eles. Nós temos que quebrar esse acordo, Cris, você e eu, porque eles realmente sejam e eles estão se protegendo. Cris, sua opinião? Eu fiquei com essa sensação também, que eles estão se protegendo, estão amiguinhos, um deixa o outro, né? Eu protejo você, você me protege. Marione, você tem uma opinião já definida? Quem você demitiria? Não, João, eu não tenho, porque eu preciso diagnosticar, pelo menos na minha opinião, quem traz esse vírus de achar que porque ganhou quatro vezes, foi mais superior e contaminou a equipe. Cris, você já tem uma opinião formada? Acho que vamos para essa, como na parte da sala. Bianca, por favor, conduza aqui a sala, o Ramon, Rodrigo Solano e o Caio. Obrigado. Bem, vou começar mostrando para vocês aonde vocês falharam. Nós vamos exibir agora aqui na tela o trabalho feito no mercado. Será que ninguém se tocou, diante dessa circunstância, que esta bolsa tiracolo passava a faixa exatamente sobre a marca do cliente, sobre a Duracell? Ninguém teve o cuidado de observar isso? Não. É uma coisa óbvia. Em cima da ação, que era oito vezes mais, que é a pilha Duracell, dura oito vezes mais, como de fato dura. Em cima da marca, os três. É, literalmente, os três patetas. Caio, isso é só um fato. Vou mostrar outros também. Vamos lá. Isso é medíocre ou não é medíocre? É medíocre, isso é medíocre. Coisa óbvia. Isso é óbvia, isso é primário. Bola fora que ninguém percebeu. É um erro muito grande, mas a gente não percebeu, de verdade. É, aliás, vocês estavam dormindo muito, né? Porque não perceberam nada. Vamos ver outra aqui. Vocês estão vendo a marquinha? Onde é que está a marquinha mínima da Duracell? Está vendo aí, Rodrigo? Onde é que está? Ali embaixo. Ali embaixo na direita. Isso. Onde está, Caio? A pilha ali, a mensagem Duracell, dura oito vezes mais. Mas onde é que está a marca Duracell? Na lateral direita, embaixo. Canto inferior. Isso, canto inferior. Do lado do chão, né, Ramon? E os três não perceberam isso, quer dizer? Isso aí, pode ser que a gente tenha pensado errado, mas a gente foi discutido na hora de colocar cada coisa. A gente pensou em colocar a pilha em cima, na texteira. Com a pilha ao nível do chão. Não, a gente pensou em colocar a pilha na texteira. Isso. Aí convida o consumidor, vai se arrastando. Você vai chegando lá, vai de quatro. E olha, aqui a marca, agora você levanta. Olha lá a diferença. O tamanho do coelho de um e de outro é o tamanho da inteligência que vocês aplicaram. Esse é o coelhinho de vocês. Agora vamos ver o coelho delas. Olha a diferença. Era só pedir. Estava disponível na Duracell, era só pedir. Eles colocaram um coelhinho, tamanho do esforço que vocês fizeram. Eu só gosto de trabalhar com gente guerreira, queria deixar bem claro isso. Não gosto de trabalhar com Maria Mole, não. Gente mole comigo não trabalha. Já fica o aviso para quem vier trabalhar. Não tem moleza lá. Se é moleza, vai trabalhar no concorrente. Pede para sair. Quem mais falhou na equipe? Eu acredito que os três tenham falhado. Nós três falhamos em áreas diferentes, momentos diferentes. O Ramon falhou em quê? Você tem como líder que analisar isso. Sim, claro. Para mim, como eu já passei para ele, o início da abordagem, o início da venda dele estava fraca. Ele não tinha poder de convencimento tão grande junto à população. Rodrigo, como eu disse, eu acho que ele falhou um pouquinho mais lá atrás. Conta uma novidade, você já falou. Conta uma coisa nova para o João. Eu acredito que os três tenham falhado nesse planejamento estratégico. Não sentar no início da tarefa. Quem tinha a responsabilidade de planejar? Os três. Os três? Os três. Então eu vou ter que demitir os três, porque se os três tinham que definir planejamento, os três tinham que definir execução, os três tinham que vender. E todos os três, os três mosqueteiros, vão embora. Onde você errou mais? Eu acredito que eu errei mais no primeiro dia de vendas. Como a Cris falou, ela falou que parecia que eu estava com vergonha. Na verdade, eu não acredito que foi vergonha. No primeiro dia de vendas, quando a gente começou, eu ainda não estava conseguindo encaixar muito bem o assunto da promoção com a abordagem da pessoa. Então isso estava me travando um pouco por uma meia hora. Eu estava tentando ver como encaixar melhor e não tinha conseguido. Não, foi durante pouco tempo. Eu acredito que depois eu já melhorei as vendas, tanto que eu participei de maneira semelhante do Caio. Você não gosta de trabalhar com vendas? Gosto. Eu gosto de trabalhar com vendas. Só que eu não estava conseguindo encaixar ainda dessa vez. O discurso não estava perfeito ainda para fazer a venda da melhor maneira. E eu não gosto de fazer o discurso pela metade. Rodrigo, o que você quer trabalhar comigo? Não, eu acho que assim, eu quero porque eu vejo que é algo que eu quero para mim. Posso falar para o resto da vida, sim. Porque se eu estou aqui participando, passando por tudo isso, é porque eu quero conseguir a vaga de emprego e não um ano de emprego. Eu quero entrar na Dória por tudo que eu conheço do trabalho, pelo que eu conheço da importância que dá ao trato pessoal. Eu já comentei que desde o começo eu sempre dei importância a isso. Eu realmente quero esse emprego, quero trabalhar, quero vir para a Caba São Paulo. Independente de ganhar esse aprendiz ou não, é um sonho que eu tenho de trabalhar lá. E assim, eu acho que para mim esse é o motivo mais forte da minha vontade de chegar até o fim. Você, Ramon. O motivo muito forte que eu tenho para trabalhar na Dória Associados é porque eu, além de satisfação profissional dentro do lugar que eu quero ir trabalhar, que eu quero trabalhar para o resto da vida, eu quero também satisfação pessoal, quero identificação. E você, João, foi uma pessoa que quando eu li a história, foi uma pessoa que eu me identifiquei muito no seu crescimento durante a carreira. E eu quero poder trabalhar lá porque lá eu me sinto totalmente identificado, mais do que em outros lugares. Ramon, você está sendo sincero? Estou. Você curso o quê? Eu curso Engenharia de Produção. E tem Engenharia de Produção com eventos? Exatamente, é aí que está. Quando eu escolhi a minha carreira, eu queria, eu falo com o meu coordenador, eu quero trabalhar com eventos musicais. Como é que eu posso fazer isso? Um exemplo. Aí ele falava, bom, você está fazendo uma carreira aqui que te ajuda muito na parte de administração, que a Engenharia de Produção é uma carreira que tem muito de administração dentro dela, junto com a parte de engenharia. Então você pode se direcionar para o chão de fábrica, produção de materiais, como se fosse uma fábrica mesmo, ou então para a parte econômica, que é mais administrativa, mais gestão. Então essa parte de gestão é uma parte que eu gosto muito. Tem gestão de RH dentro dela, marketing dentro dessa parte, e isso tende a pessoa para a comunicação. E se ela fizer um MBA em outra área de comunicação, ela está se tornando um profissional completo mais nessa área. a partir da Engenharia de Produção. Então esse era o caminho que eu tinha traçado para mim. Que volta, hein? É porque esse é o caminho que eu quis traçar para trabalhar com isso. Ou eu fazia administração, ou fazia administração ou produção. Entre pela Europa, saio pela Ásia. Nossa Senhora. Eu podia escolher entre dois cursos para isso, produção ou administração. E produção era um curso mais... O avião, o planador, e finalmente chego perto da área social. Na verdade, eu acho que tudo o que você quer na sua vida, não importa o caminho que você precisa traçar para chegar lá. E se eu escolher partir desse caminho, eu vou lutar por esse caminho para chegar onde eu quero chegar. Ramon, faltou síntese e, na minha opinião, faltou um pouco de sinceridade também. Caio, você, por que você quer trabalhar comigo? Acima de tudo, porque você é uma pessoa de sucesso. Uma coisa que... um dos meus maiores objetivos aqui dentro, um dos motivos pelos quais eu entrei no aprendiz, não é grana, não é só sucesso, é ser referência. Referência de conhecimento, referência de oratória, referência de bom trabalho, enfim. Não sei, mas referência em bons princípios. Eu acho que você se relaciona com o mercado de uma forma interessantíssima. Por exemplo, no ramo de eventos corporativos, onde você se relaciona com homens políticos, homens de múltiplas empresas. Eu quero uma empresa que me possibilite chegar ao mais alto possível. Nenhum dos três me convenceu. Então, argumentos não completos. E, no caso seu, Ramon, a volta ao mundo que você deu que... Então, sobrou mal aí no meio do caminho ainda. Precisa ter sinceridade, objetividade e capacidade de síntese para falar também. Pode contar uma longa história para justificar uma decisão e um destino de vida. Tem que ter... o tempo é caro. Por isso, hoje, se pudesse, os três aqui receberiam um castigo. Uma referência e um exemplo de um comportamento inadequado. Foi a falta de sinceridade. Hoje, Ramon, você está demitido. Sobretudo, por ter exacerbado a falta de sinceridade. Nós não vamos admitir mais ações articuladas, preparadas e planejadas para a autodefesa. E que os ensinamentos que você pode receber aqui, ao longo de várias semanas do aprendiz, possam ser úteis no cumprimento dessa sua trajetória, pessoal e profissional. Por isso, em nome da Cris, Barione e meu próprio, boa sorte e sucesso, apesar de você, nesse momento, estar sendo demitido do aprendiz. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês também e boa sorte. Boa sorte, Ramon. Boa sorte. Obrigado. Cris, eu tive que agir aqui de uma maneira mais forte, mais incisiva. Não apenas para que os três pudessem entender que a falta de sinceridade e o conluio não é um fato bom. Trabalhar em equipe é uma coisa, proteger a equipe é outra coisa. De fato. Porque você deteriora a equipe, corrói o espírito da vitória, da boa conduta, e daí um passo para mentira. É um passo para a falta de governança. É um passo para enganar. Essa sala foi bem difícil por conta disso. Foi difícil tentar desmontar esse... E cada vez mais ficará difícil as nossas decisões. Mas daqui para frente nunca mais eles irão para a sala com alguma coisa combinada. Com certeza. Com certeza absoluta. Até em relação às meninas que não estavam aqui, essa informação de hoje, dolorida, vai ser transmitida a elas também. Dói. Dói sair, dói perder um sonho. Que era uma coisa que eu queria muito, eu acreditava muito, tanto para trabalhar na Dora Seus Certos, quanto para ajudar minha família. E ter isso aqui como experiência, guardar isso aqui no fundo das lembranças, para poder usar tudo o que eu aprendi aqui.